Mas antes disso, nós temos um convidado especial que vai dividir a bancada do Zer News conosco. Ele que é natural da Holanda, é graduado na Europa em artes gráficas, marketing e arquitetura, viajante, escultor, ilustrador, pintor artístico, pesquisador, palestrante, consultor especializado em marketing e comunicação visual. Somente o Brasil tem 30 anos de experiência no ramo de varejo. Desenvolve programas de modernização em empreendimentos varejistas e acessórios a várias empresas na área comercial e de marketing. Escreve em diversas publicações nacionais e é sócio-proprietário da revista Piscina e Afins, que atende um grande público, tem uma dimensão muito boa nas redes sociais, uma configuração que está mudando, também adaptando as novas plataformas digitais, mas, acima de tudo, um projeto editorial consolidado, com público fiel e um grande hall de patrocinadores que acreditam no trabalho do Johan Tiguis, que a gente recebe aqui, este brasileiro, já de coração, que apenas nasceu na Holanda. Johan, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, obrigado. Olha, queria que você falasse um pouquinho do início da tua vinda do Brasil, até você ter a ideia de lançar essa revista, que já está há muito tempo no mercado, quanto tempo de Piscina e Afins? Essa revista já tem, seguramente, 11, 12 anos, já quase para 12 anos, certo? Ok. E... O início, a minha início aqui no Brasil, isso se deu em 1976. Tá. Inclusive, eu tenho um livro escrito sobre isso, certo? Eu travessei os Estados Unidos de bicicleta e depois eu criei a América do Sul também. Uhum. Aí eu fui conhecer um pouco a América do Sul e acabei ficando aqui, me apaixonando por uma brasileira. E fiquei aqui e começamos a trabalhar em orfanatos da FEBEM, e aí nós nos conhecemos e acabei ficando. Ok. Além desse ramo editorial, Johan, você aqui tem várias especialidades que você atua, né? Atualmente, além do mercado editorial das atividades empresariais, o que mais você vem se dedicando? Hoje eu dou consultoria em loja de material de construção pelo Brasil inteiro, já fiz na Argentina, já fiz até em Chile. E eu escrevo livros, que é um pouco complicado aqui, o mercado editorial, pinto, certo? E tem... eu gosto muito de pesquisa, investigativo, inclusive. E nós nos dedicamos à nossa revista, que é o Piscina e Afins, que está passando por uma grande mudança. Há quanto tempo você lançou esse projeto, o Piscinas e Afins? Esse Piscinas e Afins nasceu de um grande amigo meu, que chamava Calma Rodrigues, que era superintendente do ANAP. ANAP é uma associação nacional de empresas de piscinas. Tá. Um grande amigo meu, certo? Um belo-orelice vir fora da ANAP e me convidou a montar a nossa revista. É assim que nasceu a revista Piscinas e Afins. Ok, vamos falar disso, que você tem uma mudança agora, uma migração para a plataforma digital. É bom. Johan Tiggues, empresário, já fizemos aqui uma grande apresentação dele, sócio-proprietário da revista Piscinas e Afins, que é agora o alvo da nossa entrevista. Teremos também conosco, ao longo do programa, os comentários políticos do advogado e comentarista o Igor Nascimento, hoje retornando à nossa bancada. Johan, você que é holandês de Nascimento, como a gente já está recapturando para os nossos ouvintes, tem uma audiência muito rotativa o rádio, é característica, né? E vamos retomar, então, sobre a revista Piscinas e Afins. Há quanto tempo ela existe? Qual é o público-alvo? O que mercado é esse ao qual a sua revista se dedica? A nossa revista é uma revista que nasceu realmente para atender aos lojistas, lojistas, lojas de material de piscinas mesmo, pelo Brasil inteiro, certo? E, como eu já tinha dito, 11, 12 anos já praticamente no mercado, ele está começando a passar agora por uma enorme mudança, entendeu? Porque sentimos que, além do revista Físico, o trick tem muito mais. Já estávamos mexendo com redes sociais, mas agora nos associamos a duas feras nesse ramo, que estão aqui perto da gente aí, certo? O Ricardo aqui de Santos e Fábio lá de São Paulo, é que eles estão deixando acontecer agora. Nós estamos agora em tudo, certo? Desde televisão, rádio, estamos cheio de planos. Piscinas e Afins está se tornando um projeto multimídia. A convergência com todas as plataformas é uma realidade. Isso está acontecendo agora, né? Quando é que começou esse projeto? Como é que foi essa aproximação com o Ricardo, que está aqui também, o Ricardo Freitas, que é responsável pelo desenvolvimento aqui do nosso canal do YouTube. Estamos também iniciando o trabalho, então você está muito bem assistido aí. Aliás, eu agradeço ao Ricardo por tê-lo trazido aqui. Além de um empresário bem sucedido, você sabe que você é um personagem, como a gente chama na entrevista, na linguagem, não é pejorativa, não. A gente fala, poxa, precisamos de bons personagens no jornalismo. Você é uma personalidade diferenciada, então isso também agrega bastante. Mas fala para a gente como é que foi essa aproximação, o que é que vem pela frente para se desprender e agregar mais valor nas outras plataformas do projeto Piscinas e Afins. Bem, na verdade, começou realmente a concretizar essa ideia. Ao início mesmo, eu fui com um trágico acidente do meu sócio, que se chama Calma Rodrigues, que é muito conhecido no ramo. Para você ter uma ideia, ele foi fundador da maior feira de piscinas da América do Sul, o Expo Lazer. Ele foi fundador da revista da ANAP, que também é muito conhecido. E ele faleceu, simplesmente de velhice, aos 92, 91, 92 anos aí, certo? E já estávamos estruturando uma área digital, mas Calma ainda estava meio relutante em tudo isso aí. Difícil ele também entender essa novidade. Quando ele faleceu, demoramos uns dois, três meses para deixar... Quanto tempo foi esse infeliz acidente? Não foi um acidente, ele faleceu, 92 anos, cumpriu bem sua missão, digamos assim. Sim, ele é uma pessoa muito querida no ramo, os donos de grandes empresas gostam dele, ligaram para ele, uma grande pessoa. E daí, realmente, chegamos ao conclusão que precisamos dar uma revirada nessa revista aqui, conhecemos nossos parceiros aqui de Santos e de São Paulo. Perfeito. Agora, fala para a gente que esse setor, você falou que é dos lojistas e tal, mas qual o conteúdo editorial que você encontra na Piscinas e Afins? E um pouco, explicando um pouco desse segmento, que eu também quero aprender, até para a gente se aproximar cada vez mais, contribuímos juntos aqui com ambos os projetos e tal, que tem feiras aí muito irrelevantes, você falou de uma delas aqui. Expo Lazer. Exatamente. Então, fala um pouquinho desse mercado aí de feiras que são destinadas, essa área da construção civil, principalmente no ramo das piscinas. Que universo é esse? Que eu acho que o grande público desconhece. Eu estou muito curioso para saber. Sim. É interessante dar um preâmbulo antes. À vontade. À vontade. Hoje é o tempo que você precisar. Antes de entrar nisso. Nossa linha editorial da nossa revista era um pouco, um grande espaço para o lojista. Entrevistamos vários lojistas na nossa revista. Contamos a história da piscina, do qual depois nasceu até um livro, que nos divulgamos amplamente no Brasil. Temos uma parte muito técnico, porque nós temos um grande parceiro que se chama Sionilson Maerá, que é um grande parceiro nosso. É uma das maiores conhecedoras de piscinas da América do Sul. Eu não sei se não é no mundo, porque é realmente uma estudiosa, uma visita de todas as feiras. E o ponto alto nesse ramo é justamente agora, porque faz dois, três anos que estamos sofrendo com essa pandemia, essas restrições tudo, e essa feira foi sempre adiado. E agora, em agosto, vai ser essa feira novamente. E é a maior feira da América do Sul. Onde é que vai ser a explosia desse ano? Em São Paulo, na... Expo Centro. Expo Centro em São Paulo. O que é importante salientar, uma coisa muito interessante, durante a pandemia, aconteceram coisas que ninguém tinha previsto. Porque todo mundo achou que com essa distância social, esses problemas todos que nós tivemos, ia fraquejar o varejo total. O que aconteceu? Porque eu atuo em vários ramos. Eu atuo na área de material de construção e de piscinas também. O que aconteceu durante a pandemia? Todo mundo se fechou em casa, por obrigação a ter, e como o senhor cuidar da casa. Então, quer dizer, como o senhor se reformar a casa, porque, de repente, estava o dia inteiro lá dentro. E tudo que tem a ver com o lar, certo? Houve um acréscimo, um acréscimo de vendas até durante a pandemia. E piscinas também. Tanto é que todo mundo se surpreendeu, que realmente as vendas... Deve ter, em alguns setores, algum problema aqui, mas, em geral, aqui, as vendas foram até muito melhor do que se esperavam. Porque, de repente, não dava mais para viajar, não dava mais para ir para o cinema, não dava mais para se divertir. Todo mundo começou a empregar esse dinheiro, certo? Pelo menos os que tinham, certo? No lazer de casa. Onde a área de lazer, a piscinas aqui, foi também... Então, é que houve um boom, muitas novidades tem na... A feira vai te mostrar agora, né, no agosto, muitas novidades, muito... Tá, vamos lá. Então, é na revista que, por exemplo, você tem ali vários fatores a serem abordados, que é a parte da engenharia, das piscinas, a parte da manutenção, a parte do design também, que eu acho que é uma área apaixonante, né? Então, acredito que os designs arquitetos, eu imagino já o que esse universo movimenta, né? E, por exemplo, deve ser um ramo que tem, assim, um avanço, uma criatividade permanente, né? Sempre se renovando, né? É um mercado que pouca gente talvez chama, mas é um mercado bilionário. Não é mais um mercado milionário, é bilionário. O que se investe, depois dos Estados Unidos, o Brasil é o país que mais tem piscinas do mundo. Não sabia. Só para você ter uma ideia, entendeu? A regulamentação dos processos, certo, poderia ser melhorada um pouco, apesar que está, principalmente a ANAP, sempre está na frente para regulamentar esse mercado, entendeu? Então, é muito importante que se diga isso, mas é um mercado muito poderoso, é um mercado muito interessante para se investir, eu tenho. Ok. Bom, a revista agora está aprimorando esse trabalho, fazendo um trabalho mais integrado, multiplataforma, mas a Piscinas e a Fiz também já está, como eu já disse, uma presença importante nas redes sociais, no Instagram aí, e as pessoas podem seguir. Certamente os seguidores estão aqui. Então, são 30 mil, né? Em quais redes sociais a Piscinas e a Fiz está disponível? Praticamente em todos, certo? Hoje nós estamos praticamente em todos, certo? Seria bastante para mencionar também, certo? Nós estamos desde o YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram, forte, blog, é muita coisa. Todos os canais que hoje a gente poderia... E nós temos bastante novidades, nós vamos tentar fazer uma marketplace também, dentro de em breve, e quem sabe, dentro de em breve também, talvez TV. Opa, vamos lá. E quem sabe um dia a rádio também, né? Quem sabe? A rádio já estamos agora. É, já estamos agora. E permanecerão, né? E uma das melhores, inclusive, do Santos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E, aliás, aqui eu fiquei surpreso, agora só um retrato de bastidores, a rádio é muito descontarida nesse sentido. Para minha surpresa, você conhece aqui a coordenadora artística da Rádio Jovem Parrote Guzmão e a nossa diretora geral aqui das rádios do grupo, não é? Que é a Mirêne Sotelo, né? E conhece o Bentinho também. O Bentinho é um cachorrinho iluminado, né? Que a gente adora aqui, né, Bernardo? Estamos com saudade dele, né? Eu estive com a viúva do sócio que faleceu, o Sr. Calma Rodrigues, eu estive, porque ela estava muito triste na época, nós estivemos em Cunha, numa pousada lá, aonde nos encontramos, ela, a diretora lá, ela estava com o cachorrinho aqui. Ruth e a Mirêne. E o Bento, o Bento é um cachorrinho. Eu me apaixonei, inclusive, por cachorrinho. Não, é impressionante, cara. Quem tem empatia com o animal, Ricardo, que está aqui nos acompanhando, o Bento, cara, ele é iluminado, é um cachorrinho. Parece que ele é assim, você, de repente, está chateado, você olha para ele, e olha que eu não tenho empatia com o animal, hein? Não estou fazendo aqui, nem puxando o saco aqui da diretora, porque ela sabe que ela nem gosta disso. Até estou me permitindo, dado o carinho que você tem aí, e tem aqui já um pertencimento aqui com a cidade de Santos, está aqui na Santos FM, e também com a Jovem Pan. Fica esse destaque até em termos de agradecimento a Ruth e a Mirêne, e toda a equipe pela recepção. E sempre, desculpa, e sempre enquanto eu conhecia eles lá, fui rápido, em alguns dias só, e sempre eu tive, inclusive na época que me convidaram, mas sempre enquanto eu estou em Santos aqui, eu vou passar na Jovem Pan. Nunca era planejado nada, porque é difícil. A gente mora lá em Mugiras Cruz, é difícil de vir para Santos. Hoje estamos em Santos e estamos no lado da sala dela. É verdade. Eu queria saber isso. É a sincronicidade, né? Já dizia Carl Jung, né? Que existe a sincronicidade, as peças se movimentam por afinidades que a gente não sabe exatamente como elas funcionam. Bom, vamos aqui mais uma vez, dizer que nós estamos com o Johan Tigg, sócio-prepreitado da Revista Piscinas e Afins. Você está num momento especial de transição, de transformação, mas também de efetivação, né? O ritmo disso é muito rápido. Em qual momento esse projeto está agora? Não, nós estamos no ar, certo? Com todos esses ferramentos que acabei de mencionar, nós estamos no ar. Tá. E gostaríamos que nossos anunciantes, os antigos e os novos, eventualmente, vão aproveitar, porque é uma gama de ferramentos que realmente pode levar os produtores a longos caminhos. E tem essa questão das mais variadas linguagens, né? Que esse é um trabalho a mais. Sem perder a personalidade da revista, mas cada meio tem a sua... Acho que esse é o X da questão, né? E sabe o que você está falando, e eu acho bacana, porque essa entrevista para nós é muito importante, porque eu estou dizendo algo de um veículo que eu estou há 36 anos, 36 anos aqui em rádio, em várias emissoras, de Santos, São Paulo, Rio, enfim, e eu vejo um casamento perfeito entre, por exemplo, YouTube, rádio, as plataformas digitais e rádio tiveram um casamento perfeito, mas para o impresso, era um desafio muito maior, que vocês estão conseguindo realizar. Então, mas é muito estimulante, esse processo de convergir para a mídia e dialogar com diversas frentes ao mesmo tempo. Você tem que entender também uma coisa que nós fizemos isso até um pouco em respeito a nossa ex-sócio. O homem era 90 anos, era apaixonado por piscinas, conheceu todo mundo, vi todo mundo crescer nesse ramo. Quando você fala em Calma Rodrigues nesse ramo, que é esse homem mesmo, certo? Até em respeito dele, porque quando nós começamos já na época dele, mexer com redes sociais, ele não entendeu, não quis saber, porque o negócio tem que ser revista, é revista, é revista, até que nós conseguimos convencer ele, começamos com esse start. Agora que ele se foi, agora a coisa foi até mais rápido agora. É, mas sabe o que eu percebo, agora mais para o lado assim de, eu gosto muito de ter vida de personalidade, né? Então, quando eu falei, poxa, a vida dele é europeu, é holandês, mas eu queria que você se posicionasse agora. Você se sente brasileiro? O que mudou, assim, interiormente em você? Eu vi que você sempre teve vontade de conhecer outras culturas, viajou de moto, como você falou, pela América Latina e tal. E você falou que chegou aqui, era uma pessoa diferente, né? O que mudou? O que te faz sentir brasileiro? Se é que você se sente, me parece que sim. Você é um brasileiro aqui, você é espirituoso e tal. É simples explicar até para vocês. Hoje moro mais tempo aqui do que na minha terra, que é Holanda, entendeu? Enquanto eu estou aqui, que eu estou com saudade de lado e algumas coisas. Enquanto eu estou lá, um mês, essas vezes aqui eu vou lá, eu estou com enorme saudade do Brasil. Então, na verdade, eu não sei mais bem o que que é. Você tem dupla cidadania, né? Brasil, Brasilândia. Não, não tem dupla cidadania, porque não... Não, estou dizendo assim, no coração. No coração. Eu não moraria mais na Holanda, porque eu realmente sou hoje brasileiro, eu acho, eu sinto. Mas tem algumas coisas ainda que você sente saudade de lá, que é óbvio, é onde você nasceu. Excelente. Bom, Johan Tigues, empresário, sócio proprietário da revista Piscinas e Afins, foi um prazer te conhecer, um papo muito bom, muito gostoso e tal. E quero conhecer mais esse universo, com certeza. E o programa está aqui à disposição, para que a gente possa seguir com essa aproximação. mas é importante também a gente dizer, tem um novo site, tem canais digitais aí, e qual o endereço desse site para que as pessoas possam também conhecer mais sobre essa parte virtual da revista? É www.revistapiscinaseafins.com Ok, a gente vai fazer aqui um... É isso, fazer uma foto com o Johan e tal, a parte, a gente vai divulgar também nas nossas redes sociais, o site e tudo mais. Johan, prazer te conhecer. Fica à vontade para as suas considerações finais. É, eu quero agradecer a oportunidade, certo, de estar aqui nesse estúdio já com vocês, um rádio importante da região, verdade? A gente procura ser, né? Procura ser. Estamos aqui à disposição, numa próxima oportunidade, para novamente, trazer mais novidades. Ok, e agradecer ao Ricardo Freitas e também ao profissional de São Paulo, desculpa, o Fábio, Fábio, qual é o sobrenome? Fábio Monteiro, Ricardo Freitas, estamos juntos aí, juntos e misturados com os dias aqui no Brasil. Johan Tiggs, muito obrigado, volte sempre. Sim, foi um prazer. Ok, bom, vamos para mais um break rápido.